Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! Peraí, peraí, peraí Eu já ouvi várias vezes, ela vai várias vezes, ela só desculpa a tubarões Eu desculpa a tubarões, eu não desculpa a tubarões Eu não desculpa a tubarões, eu não desculpa a tubarão lá do meu lado E depois que você botou o pedra pra mim, você vai parar na barriga do braço E aí, E aí, E aí E aí, E aí E aí Se inscreva no canal, ativa o sininho, hein, rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas não, ano passado eu já tava na nossa galera aqui Eu nem fui tão voltado, nem fui tão voltado, não consegui vencer Vem tão longe, eu não te perco, mas eu tenho que ter podido Sigo do lugar, é o meu caralho, você se respeita, eu entro de você Vai morrer! Sem maldade, eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo, eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da prata e hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo, engraçado assim, sabe que eu faço passinho Sabe o espaço da sua barriga, é arroz, feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota, porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta, minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia, e agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia, nessa porra aqui é self service Vocês tão sentindo o gosto de ideia, me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você fraco, porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self service, ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada, e o Prado veio pra te matar Sua self service, a minha é delivery, a sua tá aqui, a minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco Por esse motivo Prado eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete, só que você se compromete Ai quem dera uma self service pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro, que agora a Jack já tá fluindo Ai quem dera se a self service, mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo Até porque você já tem seus vários fãs É só castelo que você vai ganhar de mim mesmo Se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live, mas você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você, e cê era inteligente Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele disse, minha post line receba Só que mano é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes Vão ser as surras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Tem que eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste que o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe porque agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário? Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Uma poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa é a saída É que o sonho dos cara é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar pro Trap Style Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto É nóis